Omerdo deu o vinho, o compaio do Bicá, o pica final Omerdo deu o vinho, o ai, foi querido omerdo, compaio do Bicá Omerdo deu a língua, compaio do Bicá Omerdo deu o ombro, ai, foi querido omerdo, compaio do Bicá Música O branco deu braça e companheiros lançados a lutar O branco deu barra e caraca e tal envolvido Ai, que perlindo merro, companheiros de pé O branco deu na terra e companheiros de barra O branco deu na terra e caraca e tal envolvido Ai, que perlindo merro, companheiros de pé O branco deu na terra e companheiros de barra O branco deu braça e tal envolvido Ai, que perlindo merro, companheiros de pé O branco deu braça e tal envolvido O branco deu braça e tal envolvido Não é coitão lindo ou rico Ai, coitão lindo mesmo O pai é vingar Mulher